A Campanário foi convidada a mostrar em primeira mão o projeto único e inédito na Europa que está a surgir na Pedreira del Rey, em Becatel, com o seio de Vila Viçosa. Deixamos-lhe as imagens desta primeira fase do projeto arturístico, que representa um investimento de 1 milhão de euros e que está ligado ao Alentejo Marmores Hotel & Spa. Como avançou à Rádio Campanário o empresário dos mármores e da hotelaria, António Manuel Alves. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto